Opa, solta o meu braço, a vida é minha, o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não Nem perde o seu tempo dando explicação Logo você bebeu, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas periguete de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas periguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Periguete de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas periguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu